Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar para Deus, nesta manhã abençoada do Senhor, que nos permitiu estarmos novamente aqui, para toda sua honra e para sua glória. Pois somos gratos, Senhor, pela vida que nos concede e por nos sustentar com tanto carinho até aqui. Somos renovados pelo Teu amor, que nos conforta a alma e aquece os nossos corações. Somos restaurados, meu Deus, pela força poderosa do Teu Espírito Santo. E não nos cansamos, Senhor, de louvar e de adorar o Teu Santo Nome todos os dias. Então venha, meu amado e minha amada, juntar a sua fé com a minha e vamos clamar ao nosso Pai Eterno. E fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar a Deus e orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, fortalece a minha vida e me capacita para vencer, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é quinta-feira, dia 27 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ter um momento de oração contigo e saber mais o que quer de nós. Estende a Tua mão sobre a nossa vida e muda a nossa história. Não nos afaste de nós, meu Pai. E não nos deixe ficarmos confundidos e envergonhados. Proteja-nos, Pai querido, de tudo o que não provém de Ti. Acalma a nossa tempestade e nos faz andar sobre águas tranquilas. Restaura os nossos sonhos, Senhor, e renova os nossos projetos. Reconstrói a nossa família e nos livra dos perigos escondidos e de toda obra do mal. Seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Benita-nos, meu Deus, saciar a nossa sede de Ti em Tua fonte de águas vivas e cristalinas. O que Tu és, o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Para que perdoe os nossos pecados e nos conceda a Tua misericórdia. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz e sentir que está conosco. Ensina-nos, Pai querido, as Tuas verdades e nos mostra o que reservou para nós. Desejamos, Senhor, estar em Tua presença e aprender mais de Ti. Proteja a nossa família de todo o mal e coloca cada um debaixo das suas asas. Derrama o Teu bálsamo e tira toda a dor do nosso peito. Desfaz com toda a mágoa do nosso coração. Arranca essa depressão e essa angústia da alma. Leve embora, meu Pai, o desânimo. Elimina os pensamentos suicidas, o desejo de morte e joga fora todo medo e ansiedade. Traga-nos, Pai querido, a solução para os nossos problemas e nos fortalece nas batalhas do dia. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e afasta tudo o que nos impede de ver a Tua glória. Concede-nos as Tuas bênçãos de fartura e de prosperidade. Encha a nossa mesa com a Tua abundância. Permita que este chefe de família conquiste um emprego para sustentar a sua casa. Concede o sucesso no trabalho e na vida profissional e financeira. Ajuda para pagar todas as contas e quitar todas as dívidas. E assim, crescer e prosperar. O que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dizer que precisamos do Teu alívio. Para o nosso coração cansado e sobrecarregado. Pois as lutas são grandes, Senhor, e sozinhos não conseguimos suportar. Então vem, Pai querido, em nosso auxílio. E nos traga o Seu conforto para as horas difíceis. E o Teu refrigério na tribulação. Muitos são os que tentam nos destruir, Senhor. Mas seguramos firmes em Tuas mãos. E confiamos em Ti para nos salvar. O inimigo quer nos dominar, meu Pai. E tenta de todas as formas nos subjulgar ao Teu domínio. Pois ele quer nos afastar de Ti, meu Deus. E minar a nossa fé no Teu poder. Somos perseguidos, meu Pai, pelas forças do mal que fazem de tudo para nos tirar da Sua presença. Por isso clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para que nos socorra e afaste todas as trevas do nosso caminho. Ilumina a escuridão, meu Pai, que vem para nos afastar da Tua luz. Deus, entra com a Tua providência, Pai querido. E não nos deixe cair nas armadilhas do mal. Livra-nos, Senhor, dos perigos escondidos, das ciladas do inimigo, das flechas venenosas e dos laços de morte. Dos espinhos e dardos inflamados do mal, das obras de feitiçaria, de bruxaria e de magia das trevas. De toda maldição hereditária, da inveja e de toda raiva lançada sobre nós. Da maldade, disfarçada de bondade, da mentira, da falsidade, do desrespeito, do preconceito e da discriminação. E de todo sentimento contrário, a Tua vontade. Porque aquele que habita no esconderijo doutíssimo, à sombra do nipotente, descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber das suas mãos o teu refrigério para eliminar todo o cansaço e toda a opressão que vivemos. Restaura as nossas forças, meu Deus, e nos traga o teu bálsamo para as nossas dores. Sara as nossas feridas e leva embora toda a doença do corpo e da alma. Purifica-nos com a tua luz e unja as nossas cabeças com teu óleo santo. Abençoa nossa casa, Senhor, e a nossa família. Reconstrói os relacionamentos em crise, os casamentos que estão se acabando. Cuida dos nossos filhos, meu Deus. Coloca cada um em tuas mãos. Repara e os protege das forças do mal. Faça, Senhor, com que esse dia seja abençoado por ti e que a tua presença nos acompanhe em todos os nossos caminhos. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.